Ai, hoje eu vou aproveitar do que eu puder. O pessoal aqui falou pra mim que eu tenho que vir aqui pra me tornar um ninja. Tem ninjas lendários nessa vila aqui. Eu quero tentar me tornar um ninja poderoso, usar os poderes dele. O que eu quiser, né? No caso. Tá, então esse vídeo aqui é a casa de cada um aqui. Isso aí você... Eita, um buracão aqui. Será que ele sabe disso daqui? O bicho é de dentro. Tá, será que tem algum ninja aqui mesmo? O quê? Não tô vendo nada. Acontece que tem alguém. Essa casa aqui não tem ninguém, não. Vamos pra essa casa da casa daqui. Ai, meu Deus do céu. Eita, um ninja aqui, ó. Eita, tem um cara aqui, ó. Eita, oi, tudo bom? Tudo bom. Então, você é um ninja lendário que tem nessa aldeia aqui e tudo mais? Sim, você foi o primeiro que... Eu fui o primeiro que você encontrou? É, até agora sim. Me falaram pra vir pra cá que vocês iriam me treinar, que eu ia virar um novo ninja, adorar e tudo mais. Entendi, tem vários, mas eu sou o melhor, né? Eu sou o de fogo, você sabe como é, né? É, então, você é o melhor ninja deles aqui, de todos eles aqui? O de todos, obviamente. Não, é que me falaram que o ninja verde é melhor, o ninja vermelho é o mais bosta que tem aqui. E o quê? Não acredito nessa historinha, não. Pera aí, só dá um segundinho que eu vou falar com outros aqui, só pra depois voltar aqui, porque eu tenho que falar com todos os primeiros de treinagem, tá bom? Tá bom, beleza. Acho que aquele ninja é bem, bem ruimzinho mesmo. Vou ver se tem aqui. Oi, oi! Olá! Você tá gritando a gratuita pro nada? Não, eu tô fazendo meu treinamento, entendeu? Tá bom, entendi, eu não vou atrapalhar você. Tchau. Obrigado. Tem alguém? Eita, tega! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso que tá acontecendo? Quem você? Tem um tornado ali atrás de ele, é isso? Pronto. O que é que tem um tornado ali atrás da sua casa? Quem é você? Eu sou um estudante que veio aqui treinar pra ser ninja. Ah, então é você? É, eu, fui eu que fui chamado. Você é a terceira pessoa que eu falo até agora. A terceira, né? A terceira, eu falei com o... Quem foi a vatulha? Vamos ver com ele. Tem nada, a gente tem nada, não sei se tem mais aqui. O que é o que? Então, o ninja vermelho lá, ele falou que ele é mais forte de todos, né? É mentira, né? Ele falou pra mim que ele é o mais cagado, ele é o mais fraco que tem aqui. Ele é mais medroso, mais fraco, mas a gente releva isso. Gente, me falaram que o medroso era o azul, mas o med... Gente, o azul é maluco? Ele tava lá batendo na parede falando, ha! Eu não botei muito essa ideia, não. E aí, fazer o que? Você tá fazendo... Eu vou falar com o outro aqui, você tá fazendo um tornado, isso também não bate bem na cabeça, não. Vamos pra outro lugar. Depois eu volto! Gente, que povo maluco, eu não queria ser ninja se você for pra ser maluco, não. Tá louco? Cadê? Tem alguém aqui? Não tem ninguém aqui. Aqui também não tem ninguém. Gente, o pessoal mora tudo aqui nessa vila. Também não tem ninguém aqui. Cadê o povo daqui? É complicado encontrar alguém nesse recinto aqui. Tem alguém aqui dentro? Não tem ninguém aqui dentro. Cadê os outros ninjas? Cadê os outros ninjas? Gente, acho que não tem mais ninjas nessa vila aqui, não. Ah, ele tem um aqui, ó. Aqui. Oh! Fechou a porta na minha cara. Que graceria. Olá! Pera, você é o ninja verde? Sim, eu sou o ninja verde. O mais forte dos ninjas. Eu não diria o mais forte, eu diria o mais sábio. Eu acho que é o mais forte mesmo, porque os outros que eu vi... Vem cá, eu vou falar no que você... Você sabe, né? Vem, entra aqui. Entra aqui rapidinho. Fala com você. Aqueles ninjas lá é... Coloridos lá é... Você é seus amigos? Os ninjas coloridos? Ah, são sim. Tem o ninja de fogo, de raio, de gelo. E o de terra. Que, inclusive, ele tá soltando os poderes dele. Aquele ele é maluco. Aquele ele é maluco. Ignore. Você pode me dar licença? Pode me dar licença? Você vai fazer. Ah, tá. Obrigado. Olha, é... Então, eu fui chamado aqui pra treinar e virar um próximo ninja dourado. Só que é o seguinte. Seus amigos, é maluco? Pera. Ninja dourado? Tipo, isso? É isso que é o ninja dourado? Aham. Eu sou o ninja dourado. Eu achei legal, mas não tão legal, porque eu não vi poderes. Eu quero ver poderes. E o que você me diz disso? Uou! Isso aí eu vi outro... O que é isso? Eu quero. Me dá. Me dá. Me ensina. Me ensina. Me ensina. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Mas antes, me explica uma coisa. O que vocês me enganaram aqui? Um fica girando que nem o idiota. O outro fica batendo em parede e gritando rá. E o outro fala que é mais forte sendo o que ele é mais fraco. Dá pra perceber na cara dele. Não. De todos nós, o mais forte seria eu. Caraca, pegou. E não aquele ali. Desce daí. Calma. Tá fazendo ali em cima. O que que tá acontecendo? Tá. É só vocês quatro que tem aqui? Não tem mais nada nenhum não? Ou algum tipo? Tem. Venha comigo. Eu vou lhe apresentar. Este daqui. Este daqui. Já achei. É o... É o... Não, ignora esse. Não, esse é louco. Esse é louco. Esse é louco. Eu deixei esse aqui. Por que é louco? Calma. Eu tenho que te apresentar primeiro. Este aqui é o Zayden. Ninja da terra. Pra ver. Este aqui é o Falcon. Ninja do gelo. Ele é inútil. Mas é o Ninja do gelo. É com esse calor que tá. Acho que não é inútil não. Faz o gelinho pra gente. É um gelinho? Me traga um sorvete. Nossa, eu tô vendo o gelinho. Por isso eu falei é inútil. Ai, que é ele? Tu não é inútil. Ele tá com o gelo aqui. É um gelinho. Meu Deus. Já derreteu. De nada o seu gelo. Venha comigo. Venha comigo, jovem. Este daqui dentro aqui. É o Ninja do ralho. O Tank. Ele é maluco. Sai. Ele é maluco. Ele é maluco. Ele é maluco. Ele fica batendo na parede. Tank, você tá bem? O que você tá fazendo? Eu tô no meu treinamento. Quem ouça atrapalhar meu treinamento? Para de treinar. Venha com a gente. Esse cara é maluco. Ele fica batendo na parede. Sai de perto. E por último, temos... Eu posso bater em você. O Ninja do fogo. Oi. Você sabe que eu sou melhor, né? Você sabe que eu sou melhor, né? Então, é claro. Ele é o melhor. É o melhor de todos vocês, né? Isso mesmo. É o melhor. Para de ir lá. Jovem, vem aqui. Vem aqui, jovem. Vem aqui. O que foi? O que foi? O que foi? Você disse que quer aprender para ser o próximo Ninja Dourado, certo? É, só que falaram que um de vocês vai ser o meu mestre. Só um de vocês. Tem que falar todo mundo também isso, né? Vamos lá falar todo mundo. Então, gente. Vem aqui todo mundo rapidinho. Porque me mandaram aqui falar que um de vocês só que vai poder virar o meu mestre. E você tem que me treinar. Todo mundo me convencer a escolher qual o mestre que vai ser. Eu, por enquanto, estou a favor do Lloyd. Porque esse Lloyd aqui é melhor. Não, eu não sou o Lloyd. Por quê? Não, é o Lloyd? Eu sou o Fenex, Ninja Verde. Cadê o Lloyd? Eu não quero treinar com você, não. Eu quero treinar com o Lloyd. Mas assim, o Lloyd que me passou o poder dele. Eu sei. Mas então, eu quero treinar com o Lloyd. Eu sou o redeiro. Então, eu sou o novo Lloyd. Assim dizer. Ah, entendi. Então, você é forte nele? Exatamente. Até mais forte que ele. Ah, entendi. Mas tipo, me explica aí. Quem que vai ser meu mestre de todos vocês? Quem que vai ser? Você pode conversar com todos eles, né? Para vir. Bom, eu até agora não vi nada. Só desse aqui, que eu vi poderes. Que foi tacar gelo e a gelosa derreter. Eu faço isso. Ai, que isso? Eu taco raios. Que isso? Eu também. Eu também. Você lança... Você lança o nariz do fogo? Como você vai lançar aí? Eu... Eu não faço nada. Sai daqui, foguinha. Só taca água na ele, que ele desmajou todo. Vou jogar. Gente, eu não estou te dando nada aqui. Tá, eu vou... Eu vou começar o meu treinamento aqui. Mas eu não tenho nem katana ou turquen. Alguém pode me... Dá aí para eu treinar. Eu tenho. Pronto. O que é isso? Vai me dar isso aqui? Não. Como você vai dar isso aqui? Aga, aga. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pera aí. Ó, isso daqui é muito melhor. Eu prefiro muito mais esse daqui. Você que lança a raiz também? Lança. Ah, isso daqui não faz nada. Não quero. Aqui, ó. Aqui é o que eu faço. Aqui, aqui, ó. Eita. Não deu muito certo. É, vou tentar agarrar isso mesmo. Nossa, que legal. Eu não estou gostando, não. Estou machucando com esse treinamento. Eu quero fazer aquele negócio que você faz de ficar girando. Esse negócio assim, de ficar girando. Ah, eu faço o jitsu. Eu quero fazer isso aqui. Ah, é? Como que faz? Todo mundo faz aqui. Por que que todo mundo faz? Eu não faço. Eu posso lhe ensinar o espinjitsu. Como que faz? Eita, pega. O que que é isso? Esse é o meu poder de terra. Legal. Pera aí que ninguém me perguntou. Ninguém vou conseguir, Jota. Quer saber? Vai ser o seguinte. Me convença usando os poderes de vocês pra eu saber quem é melhor. Eu vou andar por aí e vocês tentam me convencer. Ai, gente. Que povinho maluco. Esse povinho é maluco. Ficar batendo um ao outro. Ficar se jogando gelo. Ficar quebrando terra. Ficar se jogando no raio também. Mas eu gostei desse aqui. Olha. Pega esse aqui. Vou dar aqui. Ai, só me machuca. Só me machuca. Mas eu me enjago. Eita, eu me enjago. Como assim? Cadê? Cadê o? Eita, pega. Passou voada. Quem é maluco? Aquela também. Vocês estão no grupo de doido, é? Eu acho que sim. Eu não sou doida. Quem é doido? Vocês são tudo doido. Eu não sou doido. Alguém é doida? Eu não. Eu não sou doido. Tá, ei. Me convençam a ser discípulos de vocês. Vai. O que vocês me oferecem? Ô, Ninja de fogo. Vamos por aqui ali pra trás. Aqui tá acabando, né? Eu abri a audição. Não, não tá muito calando, mas não. Você já me esfriou. Agora tá. Eu tô com... Ah, eu tô com isso. Que isso? Agora tá. Vocês fazem tudo errado, viu? Gente, era um clone. Eu aprendi a fazer clones. Ah, aprendi a fazer clones. Sim, eu aprendi a fazer clones. Gabriel, vem aqui. Vou te mostrar o poder de um inimigo da terra. Tá, mostra o poder. Vai, brother. Nossa, obrigado. Muito gratuito pra... Olha, gente. Olha aquilo ali. Tchau. Concentração. Oxi, o outro tá voando. Concentração. O cara tá voando no bandinga. Eita. Concentração. Raio. Que que é isso? Que é isso? O cara tá tocando um ponto de raio. Gente, eu tô... O Ninja Verde tá ganhando? Eu vou querer esse Ninja Verde? Ninja Verde. Acho que tem uma coisa melhor do que ser Ninja Verde. O quê? Seu Ninja Dourado. Dá roupa do Ninja Dourado. Pense bem nisso. Eu tenho... Eu tenho todos os poderes que eles têm, eu tenho. Eu quero comida. Me dê comida. A melhor comida eu vou escolher. O Ninja Verde me deu comida primeiro, gente. Não, fui eu. Mas eu acho que eu também quero de... Gente, eu quero diamantes. Vocês têm diamantes? Eu quero muitos diamantes. Muitos e muitos diamantes. Gente, ganhei diamantes. Também quero esmeraldas. Muitas esmeraldas. Muitas esmeraldas mesmo. Tá. Cadê? Que ame das esmeraldas? Nossa, gente. Eu tô... O Ninja Verde tá me convencendo. O Ninja Verde tá me convencendo. E o que você mais precisa? Quer aprender a voar também? Eu posso aprender a voar? Pode. Me ensine a voar. Você vai voar. Cadê? Ah! Eu tô voando! Ah! Eita! Era outro clone! Mas não, é que ele vai fazer clone, né? Era outro clone. Eu não gostei de voar, não. Eu não gostei de voar, não. Eu acho que eu quero só voar lá mesmo. Você quer roupa do Ninja Dourado? Eu quero os poderes. Eu quero poder voar. Vem comigo. Eles não podem ver. Oh, é... Tem um sorvete lá embaixo. Aonde? Lá embaixo. Lá, lá embaixo, ó. Lá embaixo. Lá embaixo? Você tem certeza? Não. Tem lá embaixo. Olha lá o sorvete. Ah! Me derruba! Volteiro. Um clone de novo. Cadê você, Ninja Verde? Eu estou atrás da casa. Que casa? Cadê você? Aqui, eu tô te vendo. Eu estou te vendo atrás. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Dá roupa, dá roupa, dá roupa. Lembrando, assim que eu lhe conceder os poderes do Ninja Dourado, você vai ter a habilidade do Spingitsu. É sério? Aham. Você quer aprender o Spingitsu? Quero, quero. Me der, me der, me der. Vai, vai, me der, me der, me der. Eu estou te vendo, poderoso. O que é isso aqui? Isso aqui vai ser... Uou! Calma. Volta. 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 Ataca aí, todo mundo. O que é que você tá fazendo? Ataca aí, ataca aí. O que é que você tá fazendo? Uou! Eu tô fazendo. Ai! Eu sou ninja verde. Gente, eu acho que eu sou um ninja completo. Eu sou mais forte do que todos vocês. Não, você ainda não é ninja completo. Falta, falta uma coisa pra você ser completo. O que? Todos os elementos. Me der, eu quero todos os elementos. Você quer todos os elementos? Eu quero, eu quero ser o ninja mais forte de todos. Ninja verde, esse cara é doido. Você quer dar tudo isso daí pra ele mesmo? Ele é o novo ninja dourado. Olha isso! Cala a boca, idiota. Me der. Pronto. Todos os elementos. Pera aí. Pode dar água. Ah, meu discípulo. Agora o poder dourado. É louco que nem o outro. Eu não sou louco. Põe no fogo! Ah, esse poder é ruim. Faça. Pode testar os poderes. Eu irei meditar. Ah, posso testar tudo? Meditar. Então, eu acho, já que agora eu sou tão poderoso assim, eu acho que o mundo não precisa mais de ninjas como vocês. Só o ninja verde. Ah, não. Isso não precisa. Como é que não? Então, ninja verde, eu acho bom este eliminar os concorrentes pra ficar mais poderoso. Você não acha? Então, acho que foi sim. Ah, ninja verde. Você viu o que você fez? Ataca! Esse daqui! Ataca! Esse daqui! Quer aprender a voar? Quer aprender a voar? Não quero voar! Pula! Nossa! Tá subindo o pulo! Eita, pega! Eu fui lá fazendo o capo ideal do joguinho! Ah! Não morri! Meu Deus! Tá expungindo tudo! Cadê ele? Ai! Meu Deus, eu tô muito poderoso. Nossa, esse é o melhor ninja que tem aqui. Eu tô pulando alto! Foi, cheguei. Consegui. Cadê? Ai, eu tô pulando muito alto! Por que que eu pulo tão alto assim? Oi! Voltei. Eu quero um clone. Será que eu sou mais clone? Eu posso criar quantos clones eu quiser, porque eu sou um ninja dourado. Sim, Gabriel! Quer saber? Quer saber? Quer saber? Não quero mais. Não ligo mais. Vai todo mundo morrer! Você não quer mais um ninja dourado? E ninguém tinha clone, só eu. Ele voltou! Ah! Vou rir. Não quero saber, agora eu sou um ninja mais forte que vocês. Eu vou embora, porque eu sou um mais poderoso. Adeus. Adeus a todos vocês. Vem, vamos no ninja verde. Vem, vem cadê o ninja verde pra ele ir embora comigo. Eu só gosto dele. Eu estou aqui, dentro da casa. Vem, vem, vamos embora. Deixa esses fracassados pra trás. Aqui, na frente, aqui, ó. Um espinjito dourado. Vamos embora. Deixa esses fracassados pra trás. Vamos, vamos, vamos. Vamos treinar! Vamos destruir o mundo, vai. Venha comigo. Vamos destruir o mundo. Também. Adeus. 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 Adeus.